Bom dia pessoal, meu nome é Eduardo Souza, sou engenheiro de soluções da software para a América Latina e Caribe. E meu objetivo hoje é falar um pouquinho sobre nossas soluções de conectividade, mais especificamente sobre nossa conectividade com MongoDB, um banco de dados não relacional. Bom, mas antes de falar propriamente disso aí, eu gostaria de setar algumas expectativas ao longo do webinar. A primeira delas é como é que nós fazemos para nos conectar ao áudio. Tem gente que costuma ter problemas, então a minha indicação é que se você tem algum problema de áudio, caso você tenha algum problema de áudio, você pode fazer essa comunicação também por telefone, pelos números gratuitos 0800, que devem ter uma lista com os números que vocês podem ligar. Outra coisa são os chats, as perguntas, dúvidas que vocês tiverem durante o webinar, vocês podem colocar no chat, como indica a seta aí embaixo, ou vocês podem direcionar para esse e-mail, esse e-mail da Juliana, que está à sua direita aí, jdipre.com, e ela vai me encaminhar esse e-mail e eu vou responder com a prazer todas as perguntas que não vierem através de chat. Bom, nossa agenda para hoje. Vamos falar um pouco sobre por que o dado é importante, os casos de uso, de conectividade, onde a progress é líder, qual o nosso campo de competitividade, ou seja, as áreas que a gente atua, falar um pouquinho sobre o MongoDB e fazer uma pequena demonstração para a gente sair do conceito só de PowerPoint. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar aqui, quando a gente fala de conectividade, é que a última milha sempre é o que vai ficar na cabeça do nosso cliente. Então, o último ponto de contato que nós temos através das nossas soluções com os nossos clientes é o que determina a experiência que eles têm, a experiência percebida de valor que a gente apresenta aos nossos clientes. Então, por isso é importante a conectividade e a performance, é tão importante, porque essa última milha é realmente o que fica na cabeça deles. Uma outra informação que eu quero que seja muito relevante tem a ver com a questão do volume de dados que a humanidade está produzindo, que a gente é obrigado a lidar com isso, como as nossas aplicações estão lidando com esse volume muito grande de dados. Então, para que vocês tenham a ideia, desde que o ser humano começou a registrar a sua história e começou a registrar os dados ao longo da história, até 2012, mais ou menos, a gente produziu 2.0 bytes de dados. Isso quer dizer, é representado por um número, por exemplo, seguido por 18 zeros. É muita informação. Mas o que é relevante disso, por exemplo, é que toda essa quantidade de dados, que eu falei, esses 2.7 até 2012, 90% dela foi produzida nos últimos dois anos. Então, esse volume todo, basicamente, nos últimos dois anos, ou seja, de 2010 a 2012, é que se produziu toda essa quantidade. Até 2015, a gente tinha a previsão, que já deve ter atingido, que nós temos, com certeza, provavelmente, estamos passando disso, é que esse número tenha ido para 8 zettabytes. Então, um número também que quase que quadriplicou. Então, a forma como cresce esse volume é exponencial. Outro dado importante aqui, é que até 2020, um terço de toda essa informação que a gente está produzindo, vai passar através da nuvem. Ou seja, vão estar na nuvem e a forma de acessar esses dados não é da maneira tradicional que a gente tem dentro de casa. Através de um Oracle, de um SQL, que a gente utiliza para dar um comando em um banco Oracle, em um DB2, em um OpenEdge, enfim. Então, vai mudar a forma como a gente tem acesso a esses dados. Isso, com certeza. Então, um terço de toda essa informação vai estar nessas bases. Outra informação importante também, é que até 2020, esse volume que eu comentei para vocês, vai ser multiplicado por 50. Então, são muitos dados. Mas de onde vem toda essa informação? Por que acontece isso? Vocês, com certeza, são usuários de redes sociais, de ferramentas de busca. Então, a maior parte dessas informações vem através dessas soluções. Mas como tem muitas aqui, a gente resolveu focar em algumas que são mais conhecidas. Então, eu peguei como exemplo o Facebook, com um bilhão e meio de usuários ativos, dos quais 500 milhões de usuários acessam através do celular. Isso é uma facilidade que, por um lado, te permite estar em contato com mais tempo, mas gerar muito mais informação. Então, para vocês terem uma ideia, esses 500 milhões de usuários acessam essas informações através do celular todos os dias. E também, para vocês terem uma ideia, hoje é mantido pelo Facebook, nessas bases de dados não relacionais, no MongoDB, por exemplo, em torno de 300 petabytes de dados. É um volume gigantesco. Para que vocês tenham uma ideia, desses 300 petabytes, se eu pegar um petabyte, pegar o tamanho médio de uma música que a gente encontra aí na... que a gente baixa em MP3, eu poderia colocar 2 mil anos de música para ouvir, e não conseguiria ouvir todas essas músicas ainda. Então, é só para vocês... em termos de comparação. E aí temos YouTube, Twitter, WhatsApp, e-mails, enfim. Várias outras formas de comunicação que produzem volume gigantesco de dados também. E que, por sua vez, também tendem a guardar esses dados em bases não relacionais. Mas por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando dessas informações que estão em redes sociais, que estão aí na internet? Porque tudo que a gente fala, ou que a gente declara publicamente, pode ser usado para o bem e para o mal. Então, eu posso utilizar essas informações que falam na minha empresa para impulsionar mais usuários a continuarem comprando, conquistar mais usuários, e isso pode arruinar a minha marca. Então, para que vocês tenham uma ideia, hoje, em torno de 80% das pessoas que fazem compras aí, independente de ser pela internet, a compra ser efetivada pela internet, vão na internet fazer pesquisa para entender qual que é o sentimento da marca, o que está sendo dito através... dos outros consumidores através de uma marca. Então, por exemplo, mesmo que eu vá comprar um carro, que eu não vou fechar um carro na internet, não vou comprar, não vou fechar o processo de compra inteiro pela internet, mas eu vou buscar mais informações a respeito, opinião de outros usuários, saber como o pessoal está se comportando, se eles estão gostando dos modelos, enfim, se é econômico, se é confortável, se dá manutenção. não estou usando o exemplo de um carro, mas vale para qualquer coisa, não vale para um eletrodoméstico, enfim, para qualquer coisa. Então, todas as pessoas, para fazer essas compras hoje em dia, tendem a levar em consideração a opinião de outros usuários. Então, por isso é importante o monitoramento, esse sentimento da marca, saber o que estão falando, o que a gente chama de social listening, que é esse processo de monitoramento digital dessas mídias, desses canais aí que trafegam essa informação. E por que isso é importante? Porque esses dados não estão em base de dados relacionais, estão em base de dados não relacionais, como a que eu comentei no MongoDB, mas também estão em outro tipo de base de dados, mas esses são parâmetros aí que eu posso utilizar, por exemplo, para entender o comportamento dos usuários, o que está sendo dito, enfim, para tentar interagir, para que, por exemplo, se o sentimento da marca é positivo, eu consiga continuar mantendo isso dessa forma e se é negativo, eu tenha condições de interagir para entender o que está errado, onde é que eu posso melhorar, enfim, para poder mudar e direcionar isso para um lado bom. Alguns casos de uso de conectividade, então. Eu usei exemplos de internet, mas um BI, um analytics, então, por exemplo, se eu me conectar a essas redes, por exemplo, para extrair essas informações e colocar isso dentro de um BI. Integração de dados, se eu tenho base de dados dentro da minha empresa, mas preciso me conectar com outros sistemas, transacionais ou não. Então, se eu tenho, por exemplo, um sistema ERP, que é um sistema transacional, preciso me conectar com CRM, que não necessariamente está dentro da minha empresa. Isso, muito provavelmente, a tendência é que isso esteja na nuvem, eu estou caminhando muito para isso, a maioria dos grandes vendedores estão colocando isso em nuvem, oferecendo isso como serviço. mas também, por exemplo, quando eu quero tirar dados de um relatório, extrair dados de um relatório, integrar esses dados de um relatório com, esses relatórios com os sistemas legados, enfim. Basicamente, todos os casos de uso começam, então, com a necessidade de acesso a dados. E aí, alguns outros exemplos. Então, vou pegar um aqui que eu não falei ainda, que é, por exemplo, o Data Federation, que é uma tendência que a gente está vendo também hoje em dia, que é a capacidade que alguns sistemas têm de trabalhar com bases de dados distribuídas e bases de dados heterogêneas no sentido de pertencerem, por exemplo, a outros vendas. Então, por exemplo, eu posso ter uma base de dados na Microsoft, posso ter um banco de dados não relacional, posso ter um OpenEd, posso ter um Lab2 e a aplicação que se alimenta dessas bases de dados trata isso de forma transparente. Então, o usuário não sabe onde que são os repositórios e que esses repositórios são de vendas diferentes, têm estruturas diferentes, enfim, para mim, eu enxergo, a aplicação enxerga isso como uma coisa única. Então, para utilizar isso dessa forma, é necessário que a gente tenha a capacidade de se conectar a esses ambientes distintos e fazer essa ponte, unificar esses ambientes. E aí tem questões, por exemplo, de Data Integration, que a gente usa muito para BI, para Data Warehouse também, aplicações móveis, BI a gente já falou bastante, aplicações web, enfim, manipulando, por exemplo, gerenciando questões de, por exemplo, uma aplicação web, questões de cache, de quando eu vou liberar cache, enfim, para tratar melhor performance, enfim, uma série de outras coisas. Então, basicamente, esses casos todos que eu comentei, se dividem para Progress em três formas. a primeira delas são as bases de dados relacionais ou não que eu tenho dentro da minha casa, que estão com o premise, que a gente costuma dizer, eu uso esse termo, que são as bases que eu pago uma licença, tenho dentro da minha casa, está tudo dentro da minha casa, resolvido dentro da minha rede. Então, aí eu consigo fazer essa integração, por exemplo, com Oracle, com o Sybase, SQL Server, Hadoop, MongoDB, N bases diferentes. A Progress hoje tem um legado gigantesco de bases de dados, de origem de dados, que a gente pode descomunicar. Isso já vem de bastante tempo. Hoje, para vocês terem uma ideia, a Progress tem 60% do market share do mercado, a gente produz drivers para empresas como IBM, como Oracle, como Microsoft, então a maioria das pessoas não sabem, porque nós produzimos isso em um conceito que é conhecido como White Label, então leva o nome da empresa que vende, não o nosso nome, mas em verdade quem produz isso é a Progress. Então, a gente tem uma grande cobertura de drivers no mercado, mas acho que 90% hoje dos drivers que existem no mercado, das bases de dados, a gente tem cobertura, ou seja, tem comunicação para isso, mas podem existir algumas que ainda não tenham, e para isso a Progress oferece o que a gente chama de Data Direct Open Access, que é um SDK, onde você tem a capacidade de construir o seu próprio driver, mas não desde o zero, não ter que conhecer C, Java, enfim, vou fazer do zero, não, nós temos um framework que tem várias APIs que possibilita que se construa um drive de forma muito mais rápida, utilizando já essas APIs para poder fazer esses acessos, claro, precisa de customização, mas é muito mais rápido do que eu fazer do zero. E o último caso tem a ver com o sistema na nuvem, então nós temos a capacidade, por exemplo, de integrar sistemas que estão todos na nuvem, então vou citar um exemplo, você pode ter um CRM na nuvem e também ter um BI na nuvem, e esse seu CRM, por exemplo, do Salesforce, precisa integrar com o BI da Oracle que também está na nuvem. esse é um caso e eu vou ter outros casos que eu tenho sistemas que estão locais na minha empresa, mas que eu preciso enviar essas informações para a nuvem e tirar informações da nuvem, por exemplo, desse CRM da, sei lá, do Azure e da Microsoft e trazer para dentro do meu RP aqui na empresa. Então, são outras situações que eu preciso me conectar com aplicações que estão na nuvem. Aplicações para aplicações que ambas estão na nuvem ou que uma delas esteja na nuvem e outra esteja dentro da minha casa. Então, esse é o terceiro caso de uso. Comentei sobre a cobertura de bases de dados distintas que a Proveste tem, então, vocês podem ter uma ideia olhando para esse slide aí, mas é interessante ressaltar aqui também a capacidade que nós temos de lidar com infraestruturas e sistemas operacionais distintos. E aí, eu cito como exemplo arquiteturas como RISC, SISC, X86 da Intel. Então, nós temos a capacidade de lidar com isso também. Então, a gente consegue trabalhar além da cobertura de bases de dados diferentes com sistemas operacionais diferentes, arquiteturas diferentes. E para bancos relacionais acho que é trivial o Oracle, SQL, mas a gente tem a capacidade por exemplo também de lidar com aquelas bases de dados que talvez muito nem tenham conhecimento, mas eu com certeza já trabalhei com algumas como por exemplo o Debase, Clip, Fox Pro, nem sei se chamamos, podemos chamar isso de base de dados, mas enfim, um repositório de dados. Então, a Progress oferece essa possibilidade também através dos nossos drivers. Modelos de licenciamento que nós temos aí. Hoje nós manipulamos ou trabalhamos com duas formas de licenciamento. Uma delas é um premise que eu já comentei, então você paga um licenciamento único que é o mais comum, adquire o driver e o driver é seu, você paga uma manutenção, anual, enfim, e utiliza. E o segundo modelo que está ficando em evidência agora, não só para a drive, mas para qualquer solução, é a questão de subscrição que você pode fazer através de cloud. Então, você paga um custo menor inicial, um custo menor em vez de um custo de capex, que você tem um investimento, você tem um custo operacional, você paga mensalmente uma subscrição, então você tem um custo muito menor e isso pode fazer sentido para muitas empresas, inclusive, por exemplo, com essas despesas de OPEX, você pode abater do imposto de renda, enfim, tem várias situações aí que você consegue ter um ganho com isso aí também. Então, a Progress suporta os dois modelos de licenciamento. Onde a Progress é líder? Bom, a Progress é líder na questão do driver, não só pelo market share que eu já comentei de 60% aí do mercado mundial, mas pela qualidade das coisas que ela faz. Então, pelo acesso rápido a grandes volumes, por alta performance, conectividade, escalabilidade, SQL padronizado, isso é bem bacana. Então, é a capacidade, por exemplo, de eu estar, eu citei alguns exemplos aqui de aplicações que estão na nuvem, como o CRM da Salesforce ou da Microsoft, o Azure, enfim, são aplicações que estão na nuvem que não têm uma base tradicional para acessar. São aplicações que o acesso é feito através de APIs, por exemplo, mas que através do driver da Progress ele permite que eu enxergue isso como se fosse uma base de dados. Então, eu consigo fazer um select, eu consigo utilizar os conceitos que eu tenho de join, todos esses conceitos que eu já trabalho ao longo dos anos, de alguns anos, de fazer uma query e tal, eu consigo manter e utilizar isso, eu não preciso ficar pensando em terminologia ou trabalhando voltado para APIs, eu consigo diretamente fazer um select e acessar o banco de forma muito tranquila. Então, isso para mim é padrão. A Progress dos Drives abstraem essa complexidade das APIs e expõem isso de uma forma de um SQL padrão. Então, isso é bem bacana. Questão de armazenamento em cache que eu comentei para aplicações na internet, acho que é relevante também comentar. Tem alguns casos de uso que eu trabalhei, por exemplo, que questões de encriptação, isso é bacana, que o driver consegue tratar isso, então, a gente trabalhou em alguns projetos fora do Brasil que tinha uma necessidade de segurança adicional com relação à criptografia e isso era feito na camada do driver. Então, isso é um pouquinho do que a Progress oferece nos drivers. Porque quando a gente fala de driver, basicamente as pessoas pensam em um commodity, em uma coisa muito simples e tal, porque vou baixar um data search da internet, de graça, não pago nada. Você não paga nada, mas com certeza você não vai ter a mesma performance e não vai ter algumas coisas que os drivers licenciados oferecem. Aqui eu vou dar alguns exemplos, já comentei, por exemplo, a questão da criptografia, que você não vai ter um driver aberto que você não tem custo. Por exemplo, load balance é outra questão importante que a gente consegue endereçar através do driver, que os outros não vão ter. Data caching, que o caching que eu comentei da publicação na internet. Bookload, é a capacidade de trabalhar com grandes volumes de dados de uma vez só. Então, transacionar, eu vou colocar uma grande quantidade sem ter que inserir dado por dado. Então, por exemplo, se eu tenho uma transação que me envolve 5 mil linhas, em vez de eu fazer uma por uma, eu consigo colocar essas 5, 10 mil linhas de uma vez só ou tirá-las de uma vez só dentro do banco. Isso faz uma diferença enorme, por exemplo, para quem trabalha com aplicações de data warehouse e BI, que trabalham com volumes gigantescos. Então, faz muito sentido isso. Então, se tem algumas aqui, só para que vocês de como a gente, quando a gente fala em driver, nós estamos falando de algo que tem uma tecnologia muito avançada embutida dentro. Campo de competitividade, para que vocês tenham uma ideia, então, a gente acaba tratando, diferenciando isso em alguns pilares, nas áreas que a gente tem acesso, que nós trabalhamos. Então, a primeira delas é relacional, base de dados relacionais. Então, a gente trabalha com, aqui é a primeira coluna, vocês podem ver Oracle, são clientes da Prog, então a própria Oracle é cliente, a própria Microsoft, Big Data, SAP, Hadoop, MongoDB, SAS, então a gente consegue endereçar essas áreas através do Azure, enfim, outros, CRM na nuvem, Sibyl, Sibyl não mais na nuvem, Salesforce, Dynamics, e algumas outras aplicações. Então, só que vocês tenham ideia da penetração que nós temos em termos de ambientes diferentes. Bom, mas vamos lá falar um pouquinho sobre o MongoDB, que é o nosso objetivo de hoje. Bom, por que nós resolvemos falar do MongoDB? Além dos fatos que eu já comentei com a questão de volumes gigantescos e de aplicações que estão na internet que utilizam esse tipo de base de dados, a gente tem um estudo que foi feito ao longo dos últimos dois anos que teve algumas constatações e nos trouxe aí um direcionamento do porquê direcionar, por exemplo, seu webinar para falar disso. No quadro número um, para que vocês tenham uma ideia, o volume atual até 2015 que está em laranja aí é o volume atual que tem as bases de dados relacionais, o volume de dados atuais que elas comportam ou que estão trabalhando. Então, vocês veem que em comparação com a linha verde ele está maior. mas a previsão é que para daqui a dois anos, mais um ano, enfim, nós estamos em 2016, esse volume está baixando e está cedendo muito rápido. Por que isso? Porque está entrando e aí vamos para o quadro número dois, bases de dados não relacionais nesse mercado. Por que está entrando esse base de dados relacionais e está diminuindo as relacionais? A primeira das razões é custo. Então, sai muito mais barato você manter isso numa base de dados não relacionais do que essas bases normais que a gente tem em vista. Então, é muito mais barato lidar com o MongoDB que tem capacidade de replicação, de trabalhar com base de dados múltiplas, enfim, balanceamento de carga. Esses produtos nasceram para esses grandes volumes, então é muito mais barato lidar com eles. E os vendos que não são bobos, as empresas perceberam isso. Então, no quadro três vocês podem ter uma ideia que a IBM se envolveu, a Amazon, a Oracle, enfim, todos os vendedores estão, as grandes marcas, as grandes produtores de software estão envolvidos nisso porque percebem que está mudando a direção das pessoas, os clientes estão exigindo outras coisas e eles estão indo para esse mercado também. Então, eles começaram a investir nisso e por isso nós estamos hoje falando disso porque é uma tendência, uma coisa que está acontecendo agora e é importante a gente estar atento a isso, agora não, daqui a dois, três anos. Mas o que é o MongoDB? É uma introdução conceitual. É uma base de dados orientada a documentos, que armazena conjunto de coleções e essas coleções podem ser, por exemplo, base de dados, várias bases de dados, catálogos, esquemas, enfim. Uma coleção armazena um conjunto de documentos, então, seria isso, uma tabela, por exemplo, pode ser uma coleção de tabelas. E um documento para o MongoDB seria um par, chave e valor, então, seria uma linha, por exemplo, nome, campo nome com valor x lá, essa seria uma linha aqui no MongoDB. Eu comentei também que ele é muito famoso pela Replica, pela alta disponibilidade de múltiplos servidores, então, essa é uma das razões que o pessoal utiliza. E uma outra coisa que é interessante, vocês notarem aqui, é a capacidade dinâmica que ele tem de lidar com dados. Então, não necessariamente na mesma estrutura, é preciso ter a mesma infraestrutura igual para todos os campos. Então, ele tem um esquema dinâmico que pode se adaptar e receber dados distintos dentro da mesma base. Um exemplo aqui de uma tabela de uma criação de uma estrutura, está em azul, eu coloquei abaixo para que vocês tenham uma ideia. Então, é muito diferente do conceito que a gente tem no SQL, a forma de visualizar isso. Então, tem aqui o campo nome, tem o endereço e alguns dados aqui, e-mail, enfim, essa é a forma como eu enxergo isso. Mas essa é uma forma muito interessante de ver. o que a Progress fez com isso? A Progress, dentro da solução, dentro do próprio driver, a gente oferece uma solução que a gente chama de esquema tool, que permite a gente visualizar aquela mesma linha azul que eu mostrei para vocês aí de uma forma mais inteligível, de uma forma mais clara e mais simples de visualizar. Eu posso ver, por exemplo, dados alinhados, ver, sei lá, uma tabela que teria uma chave estrangeira, ver a estrutura como eu estou acostumado a ver com as tabelas relacionais. Um banco que não é relacional, mas a gente consegue transformar isso numa forma entidade de relacionamento que vocês conseguem entender muito mais fácil. E isso é bacana porque permite o reuso das habilidades que eu já tenho em casa, as habilidades que eu tenho de SQL, de Joins, como eu já comentei no início também, e facilita muito o entendimento, então, de como eu trabalho com esses dados. e aí um exemplo de como isso funciona. Então, esse esquema atua e está plugado no meu driver para que eu possa acessar a base de dados que está em verde aqui no canto direito, interpretar essa estrutura e me colocar de uma forma muito mais simples de visualizar e a partir disso ele se comunica com as aplicações. Então, as aplicações vão ser transparentes como elas enxergam isso, mas para o usuário que faz manutenção do banco de dados isso faz uma diferença enorme, porque para ele é muito mais fácil, muito mais simples de visualizar. Então, aqui está a interface, vou mostrar depois a demonstração, mas para que vocês tenham uma ideia. Então, olhando assim, parece muito similar à base de dados relacional que eu trabalho. Tem lá o conceito da base de dados, tem as tabelas, clico na tabela e consigo ver os campos, vou adicionando os campos, os tipos de dados, tamanho, enfim. Faço alterações nas colunas, posso colocar consistências, tamanho máximo e mínimo, enfim, consigo fazer todos os ajustes necessários que eu estou acostumado a fazer em uma ferramenta que é muito mais fácil. Se não fosse por isso, eu teria que trabalhar com TXT, enfim, seria muito mais complicado. Então, é a comparação de uma interface visual com esse outro mundo caractere. aqui, base de clientes, de novo, para vocês terem uma ideia de todas as empresas que já utilizam essas nossas soluções para conectividade. E a demonstração para a gente sair do PowerPoint agora e entrar no mundo real. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como é fácil baixar o drive, porque é de onde tudo começa. Então, eu vou até o site da Progress lá, clico em soluções, venho em Data Direct Connectors, Data Direct Connectors, clico aqui no Try Now, ele vai perguntar aqui qual é o tipo de banco de dados que eu quero conectar. Eu tenho uma lista bem interessante aqui, eu escolho. O que eu quero, na brincadeira de hoje, a gente vai utilizar o MongoDB. Quando eu seleciono a base de dados, o Data Search, ele me pergunta qual que é a interface, se é o DBC, JDBC, então, eu vou pegar, por exemplo, o ADBC, e aí ele me pergunta qual que é o sistema operacional na arquitetura que eu estou trabalhando. Então, se o sistema operacional, por exemplo, pode ser AX, e a arquitetura ser 32 e 64 bits, então, Windows, por exemplo, ou Solaris, enfim, vou escolher o que eu quero aqui. Feito isso, ele vai pedir para eu preencher esses dados aqui, de forma de vir tranquila, não tem tantos dados assim, basicamente, é é o nome, sobrenome, e-mail, telefone e tal, Brasil, formar aqui o país, Green, download, botar o número de telefone, download, basicamente, o download vai começar aqui no meu canto esquerdo, vou parar porque eu já tenho, vou cancelar, mas eu já tenho, é um arquivo zip, no caso do Windows, que vocês vão descompactar, e com três cliques vocês fazem a instalação, se for um ambiente Linux, AIX e tal, vai ter um arquivo para fazer um TAR, descompactar, a mesma coisa, e começar a instalação, e aí vocês vão receber um e-mail, como eu acabei de receber agora, com as informações, que vai me permitir aqui, por exemplo, ter acesso, a, a, se o download não começar imediatamente, eu posso fazer um clique novamente aqui, que vai me redirecionar na página, que vai ser essa mesma página aqui, onde eu vou poder restartar, vou ter acesso aos manuais de instalação, se vocês acharem, por bem baixá-los, mas, como eu disse, é muito simples, mas é interessante que tenha, tem o Quick Start aqui, que dá algumas dicas, de como fazer a configuração, então, é bacana baixar isso, mas, legal, vamos lá, baixei, baixei o cara, então, estou na minha máquina, como é que eu faço? Como é que eu conecto? ele vai, depois de fazer a instalação, ele vai criar uma pasta aqui, e vai criar esse, odbc administrator, vou criar, vou clicar nesse car, e aqui vocês vão conseguir ver, uma lista de todos os drives, além do MongoDB, deixa eu ver se eu localizo, já está aqui, mas vai ter vários outros aqui, que ele vai instalar, então, no momento que eu estiver fazendo os testes aqui, eu posso fazer o teste com um DB, mas posso fazer para outras bases também, que, e aproveitar para, para conhecer, testar outros tipos de bancos de dados, e ver como é que funciona, o comportamento dele, bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, depois que, está o driver instalado, provavelmente vou ter o banco de dados instalado, e aí não vou passar por isso agora, porque, foge do escopo, mostrar como instala o banco, mas basicamente, eu vou estartar o banco de dados, já está instalado aqui, vou estartar o MongoDB nessa porta, porta 2717, o banco de dados agora está estartado, está pronto para aceitar uma conexão, então, eu posso, começar a fazer um teste, primeira coisa que eu posso fazer aqui, é um teste de conectividade, vou informar os dados aqui, o nome do meu data source, o host, está na minha máquina local, interlocal host, o nome da minha base de dados, e eu posso fazer um teste de conexão aqui, vou passar os parâmetros, ele me diz que consegue conectar, ok, bacana, funciona, e agora eu quero, usar minha ferramenta, o esquema tool, para poder ver a estrutura desse banco, e fazer a administração desse banco, então, faço um clique aqui na estrutura, ele me pergunta aqui, algumas vezes, quando eu faço algumas alterações offline, que eu posso fazer por via linha de comando, por exemplo, ele detecta que eu fiz alguma alteração, ele compara com o que ele tinha anteriormente, se tem alguma alteração, ele vai me pedir para fazer um update, ele aplica, e a partir daí eu posso trabalhar, vai ter outras vezes que não vou ter essa alteração, então eu vejo basicamente a base direta, aqui como eu disse para vocês, então o conceito, parece um banco de dados relacional, clico aqui, na minha base local, consigo ver as tabelas, que estão abaixo, e dentro da tabela vejo os campos, aqui eu vou conseguindo adicionar campos, aqui a mesma coisa, essa é a minha base, que eu escolhi para brincar, criei três tabelinhas, uma de cliente, uma de filmes, outra de meus clientes, com todos os campos, você permite ter vários, como era para efeito de teste, eu criei tabelinhas com campos simples, dois campinhos só, mas funciona com todos os campos, e o que eu acabei fazendo também, para esse teste aqui, vou fechar a ferramenta, se vocês permitem, por exemplo, posso clicar aqui, adicionando campos, enfim, mas o que eu fiz, o que eu fiz aqui, eu inseri dados, nessas tabelas, e agora eu quero mostrar, como extrair esses dados, de uma forma muito fácil, então eu vou usar para isso, uma tabela Excel, tem outras formas de fazer, mas eu vou mostrar, que pode ser feito, eu quero extrair os dados desse banco, que é não relacional, e botar no Excel, e aí no Excel, eu poderia por exemplo, brincar de várias formas, então eu vou usar esse, query aqui do Excel, vou selecionar, vou selecionar, meu banco de dados aqui, e a partir daí, um segundo, deixa eu buscar aqui, deixa eu conectar aqui, energia no meu fone, que está descarregando, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto